políticas públicas do município, no sentido de ajudar na dinâmica administrativa, enfim, sempre contribui com os grandes movimentos insetados por esta cidade, por esta sociedade. E nós vamos ter aqui hoje o prazer, e com essas duas personalidades ligadas a essas entidades, conversar um pouco com a participação do nosso telespectador, o que é que tem sido feito mais recentemente, quais são as atividades que eles consideram mais profícuas, enfim, vamos conversar sobre esse fim de ano que começa a se esboçar aí, quais são as suas atividades, o que tem sido feito para aquecer o comércio, qual é a participação dos comerciantes, dos varejistas, com relação a essas entidades que agregam esse segmento, se participam ativamente, enfim, vamos dizer ao telespectador, especialmente nesse segmento, a importância dessas entidades, o que é que realmente elas têm feito de positivo para ajudar no desenvolvimento da cidade de Juazeiro do Norte. O nosso programa é sempre um presente do Gigante das Tintas, o maior distribuidor de tintas para a região do Cariri. Você já conhece o Gigante das Tintas, com matriz em Juazeiro e filiais nas cidades do Crato e Ibrajo Santo. Também aqui em Juazeiro, na Avenida Castelo Branco 2938A, já há também uma filial do Gigante das Tintas. Muito boa noite, Michel Araújo, presidente da CDL, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos debater esses temas anunciados aí e com certeza outros mais. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Vaz, boa noite, seu Chico Alberto. Meu caro Chico Alberto, presidente do Sindicato Patronal do Comércio de Juazeiro, mas já passou pela Associação Comercial, já passou também pela própria CDL, que às vezes sempre esteve integrado, mesmo porque é um grande comerciante em Juazeiro do Norte. Como é que você está vendo o ano de 2011, essa projeção, esse início de crise, vai, não vai? Aparentemente, nós podemos ter dificuldades pela frente. Como é que você vê o crescimento do comércio de Juazeiro, que é uma coisa quase permanente? Boa noite. Boa noite, boa noite, colegas aqui. Boa noite, telespectadores de nossas residências. Boa noite, minha mulher, que está me ouvindo agora. Olha, Luiz Carlos, eu vejo o crescimento do comércio de Juazeiro fenomenal. Abateu tudo quanto se imaginava sobre a indústria. Propaga-se muito a indústria de Juazeiro, porque Juazeiro é um estado industrial. Mas o comércio emprega 74% de que as outras instituições, comércio, indústria, serviços e tantas outras que existem por aí. Por conseguinte, nós estamos naquela fase prioritária de crescimento. crescimento ordenado, crescimento que precisa um pouco da ajuda pública, porque realmente o trânsito em Juazeiro está caótico demais. Mas como o Vasco falou aí, em zona azul, já vem melhorar mais alguma coisa. Mas estamos aqui para conversar, para debater. Não vamos discutir, vamos apenas apresentar propostas para que venha melhorar cada vez mais o nosso comércio. Eu lembraria que o Chico Alberto Vasco, há alguns anos atrás, já apresentava uma ideia para se reservar uma área em Juazeiro, seria a Rua Padre Cícero, Salvingão, Rua Padre Cícero, Alencar Peixoto, São Pedro, Rua do Cruzeiro. E essa área seria especificamente trabalhada, com calçadas todas ornamentadas, muito bonitas. Isso seria uma área prioritária. Você acha que essa introdução agora da zona azul pode ser um começo daquele seu velho projeto? É, não tem dúvida, nós imaginávamos naquele tempo, quando eu fui presidente da CDL, é denominar um quadrilátero comercial aqui em Juazeiro, que seria da Rua São Francisco, a Alencar Peixoto e a Rua da Glória, a São José. Nesse quadrilátero comercial não poderíamos ter os postos de mototaxistas, não porque eles não merecessem, mas porque iam congestionar cada vez mais o centro comercial. E a gente pedia às autoridades um melhor tratamento para esse quadrilátero, ou seja, uma melhor iluminação, uma melhor asfalto na rua e uma qualidade melhor nas nossas calçadas, que dependia exclusivamente da prefeitura, porque ela podia não fazer a calçada, mas podia pedir ao dono do prédio que fizesse a calçada, com que os nossos clientes pudessem trafegar melhor no centro comercial. Eu queria, aproveitando essa fala inicial de Chico Alberto, vale também para o presidente Michel, você falou aí que o comércio representa, em termos de geração de emprego, em torno de 70% dos empregos gerados pelo comércio. Em torno disso aí, não é, Chico? Exatamente. Em torno disso aí. Eu queria, eu acho que até de DACO serve para mim também, porque tem essa curiosidade, vocês devem ter esses números, quais são os números de empreendimentos comerciais que nós temos hoje no Juazeiro do Norte, em termos de loja, e qual é aquele setor do comércio que mais é forte, que mais pontifica, com o maior número de pontos comerciais abertos e que mais emprega. Depois, essa sua ideia vem muito do quadrilátero lá, vem também muito ligada à questão da acessibilidade, que hoje é a discussão nas grandes cidades, das cidades que estão crescendo, a questão da acessibilidade, da locomoção, principalmente do pedestre. Tem muita vez. Mas eu queria, antes da gente entrar nisso aí, para a gente ter uma ideia de números, números de pontos comerciais, de lojas comerciais, e se vocês têm ideia disso aí, porque é até de idade para o nosso telespectador também. Nós temos hoje, em Juazeiro do Norte, em torno de 5.000 CNPJs comerciais. comércio, referente a comércio. E o que nós vemos hoje é que não existe uma concentração de CNPJs em um determinado segmento, o que é muito bom para a região, que antigamente a gente tinha uma concentração que era o período de ouro, período de determinado segmento, enfim. Com a pulverização desse coisa, então não existe aí uma concentração enorme de CNPJs em um determinado segmento. Isso é bom, porque se aquele determinado segmento sofrer alguma crise, não vai abalar o restante do comércio de Juazeiro. Michel, mas há setor em decadência, o setor de tecidos, por exemplo, no passado nós tínhamos quantas lojas de tecidos em Juazeiro, no tempo da Casa Alencar, Casa Real, tantas outras, Pernambucana. Hoje nós temos, me parece que, duas ou três lojas específicas de tecidos, que vendem tecidos, né? Quer dizer, esse é um ramo, posso dizer, em decadência. Isso, por isso que a gente fala que a pulverização desses CNPJs, você entra em crise em um determinado setor e acaba não afetando o restante do comércio, acaba afetando somente aquele setor. Realmente, o setor de tecidos, ele é um pouco abalado, principalmente agora com a vinda de tecidos chineses, né? Enfim, a gente vê aí o mercado chinês invadindo também o interior. Esse número, Luiz Carlos, Chico Alberto e Michel, nos parece, assim, a olho nu, ser um número pequeno, 5.000 CNPJs. Isso significa dizer que nós temos muito comércio na informalidade? Isso aí não tem a dúvida. É um número... Porque a olho nu, você vendo assim, ao andar cidade, nos mais diversos recantos da cidade, lhe dá a impressão de que o número é superior a esse aqui. É verdadeiro? Vocês acham isso verdadeiro? Isso aí é verdadeiro. Mas isso vai já, já mudar. Porque o governo federal, o presidente Dilma, está, juntamente com o Ministério do Trabalho, criando uma forma de se pagar menos para que aquelas empresas venham a se regularizar. entrar na formalidade, deixar de ser informal. Mas, respondendo aquela outra pergunta que você falou, que as lojas de tecido realmente entraram em decadência, porque vieram as confecções. Hoje nós temos inúmeras fábricas, não só aqui em Juazeiro, na região, mas vem dali de Pernambuco, vem de Caruaru, inúmeras pessoas. E da China também, né, Gilberto? Ah, de Pernambuco, vem de Pernambuco, vem de Pernambuco, vem de Pernambuco. Da China, da China. Sim, da China. Aqui, a gente de China, mas são coreanas. Essa turma que está chegando aqui são... Coreanas. Coreanas, mais precisamente. Mas eles vêm mais com outro segmento, esses importados, e também na parte de restaurante, de lanchonete, né. Mas, como eu falava antes, no quadrilátero comercial, Luiz, uma coisa me surpreendeu, há alguns dias atrás. Quando você ia no antigo Beck, que hoje é Bradesco, não sei se pode citar o nome. Pode, sem problema. Mas ali você não podia passar com carros de venda de picolé, de café, de mototaxista. E o Bradesco fez uma coisa linda, ajeitou a calçada, pintou o prédio, não se bota mais uma bicicleta em cima da calçada. Quer dizer, moralizou. Eu acho que o dono do estabelecimento também deveria ajudar o município nesse sentido. E não permitir que vá para lá, moabeiro, cameloso, vendendo a porta do seu estabelecimento, porque atrapalha a passagem do Tedrecha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Chico Alberto, que já dirigiu as duas casas, tanto a Associação Comercial como a CDL. E me parece que há algumas lojas que são associadas só da Associação Comercial, há outras que são associadas da Associação Comercial e da CDL, e outras só na CDL. Por que, Chico, essa diferença? Se as duas têm, assim, uma missão quase idêntica. Eu queria aproveitar isso também, Chico, que você respondeu, vale para você também, aí, Michel, que desses 5 mil CNPJ, qual é o número que está associado a vocês? Se é um número significativo, ou ainda é um número pequeno? Até para que vocês façam um chamamento nesse setor, porque quanto mais organizado, melhor, mais barganha, mais pode, mais criatividade, mais movimento pode fazer. Você acha que desses 5 mil estão todos lá ou tem um pequeno número? Tem perspectiva de crescer, Michel? Eu gostaria que o seu Chico respondesse primeiro a questão da Associação Comercial e CDL, e depois eu entrei na questão dos números. A Associação Comercial é a entidade Mater. Ela foi fundada em 1924 pelo padre Cícero e Zé Geraldo da Cruz, que era prefeito na época. E vem se mobilizando desde aquele tempo. Ela nunca teve, assim, um quadro de associados grandes. Ela limitou-se sempre a ter bons associados, porque também se paga muito pouco a Associação Comercial. Já a CDL, não. A CDL, ela tem hoje 800 a 900 associados que contribuem com um guião, que era para ela poder fazer as suas... Ações voltadas para o comércio. Ações voltadas para o comércio, exatamente. E já a nossa instituição, o CDL, ele não tem associativismo. Nós temos apenas aquelas empresas que contribuem com a contribuição sindical, que é uma vez por ano. Então, nós não temos renda, nós somos o primo pobre. A CDL, não. A CDL é o primo rico, porque tem muitos associados e eles pagam. A nossa instituição, ela faz apenas um trabalho muito sério, que é o acordo coletivo entre o sindicato e os empregados. Isso é um negócio meio trabalhoso, porque você sabe que os empregados sempre querem um salário maior, e a gente vai... Querem mais feriados, querem mais receitas e a gente não permite. Mas respondendo, Vaz, a sua pergunta, o seu questionamento de 5 mil e tantos associados ou pessoas que estão com o CNPJ, isso aí é um número muito pequeno para o comércio de Juazeiro. Mas você sabe que Juazeiro sempre foi muito difícil você induzir ao comerciante os deveres, as obrigações que ele deveria ter para com as instituições. Não tem aqui a turma que gosta da clandestinidade, de apenas achar que é bonito, a CDR, o CIDLOG, a Ação Comercial, o CIDINDUG, o CIDINDUG hoje tem um trabalho muito bonito, porque o sindicato lá em Fortaleza, o SENAI, está dando um suporte muito grande, como deu agora na... Na Fenec, né? Na Fenec. Foi um negócio fantástico, mas o Roberto Proença, de Mateta, investiu aqui na nossa Fenec, foi conseguido, cada um dentro do seu setor. Mas a Associação Comercial ainda é a maior instituição de Juazeiro, principalmente do passado. Quando chegar a minha vez e falar sobre o passado, nós vamos falar as ações da Associação Comercial aqui em Juazeiro. Só dando continuidade, em relação à questão da representatividade, desses 5 mil CNPJs, hoje, na realidade, nós temos 728 associados à CDL. Então, representa aí menos de 15%. Então, a grande dificuldade na questão do associativismo, e que a gente está tentando mudar em nossa gestão atual, com a diretoria que assumiu agora em janeiro desse ano, é que a CDL, ela não é somente para a consulta de cheques. Então, o pessoal ainda pensa muito que a CDL, o único intuito da CDL é oferecer o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, para a consulta de cheques. E não é somente isso. A gente tem participado aí de várias ações, de várias lutas em prol do município, e aí, quanto mais representatividade a gente tiver, melhor para nossas reivindicações. Visto que 70% dos empregos formais são gerados pelo comércio, e eu obtive a informação, junto à Secretaria da Fazenda, e são dados oficiais passados pelo próprio secretário Mauro Filho, que, pasmem, 84% da arrecadação de ICMS em Juazeiro do Norte é gerado pelo comércio. Então, nós representamos 70% dos empregos formais e 84% da arrecadação de ICMS. E a gente vê muito que a gente é meio esquecido. Nossas ações, a gente não consegue apoios governamentais. Michel, você acha que essa refratariedade dos comerciantes de se abrigarem aí sobre a sombra, a proteção, o entusiasmo das entidades de vocês, é em função de quê? De divulgação, de ir atrás? O que é? Você atribui a quê isso aí? Ou a falta de conhecimento das pessoas com relação aos objetivos dessas entidades? O que é que você acha? Porque é um número relativamente, eu acho, que pequeno de inscritos, 5 mil, e muito pequeno ainda de inscritos nas entidades. CDL, CD Loja, enfim. Como eu disse, Vasquez, a grande maioria das pessoas acham que a CDL é somente para SPC, consulta ao SPC, e não é. Então, a gente vê o desconhecimento, nós estamos tentando mudar isso, tentando fazer algumas parcerias que gerem benefício para os associados, que eles sintam esse benefício. A gente fez uma parceria com a faculdade, trouxe um curso de nível superior em gestão comercial para a Juazeiro do Norte, que esse curso só tem na faculdade CDL em Fortaleza, e nós conseguimos, através da parceria com a faculdade, trazer o curso para cá, já está no segundo semestre, com duas turmas. Então, assim, uma das parcerias é com a faculdade para dar benefício na mensalidade. Nós fizemos uma parceria com o SEBRAE para capacitar o comércio, tendo cursos dentro da CDL. Nós estamos procurando novas parcerias para estar mostrando os benefícios que os associados vão ter ao estar dentro do CDL. E, em troca disso, em troca desses benefícios, também aumentar a nossa representatividade junto às instituições públicas. A nível, isso vale para você também, Chico Alberto, ou dois, a nível de Estado e de município, o que essas entidades têm recebido de apoio do governo estadual, municipal, no sentido de apoiar para crescer, para incrementar, enfim, tem recebido a nível de Estado e de município algum apoiamento? Não. Na realidade, assim, a gente é mais o contrário. A gente é que se coloca mais à disposição de estar apoiando tanto o governo do Estado como o governo municipal em determinadas ações. Vide aí a questão do Zona Azul. Era uma briga para tentar implantar e coisa. A gente fez um papel de conscientização. Foi implantada a Zona Azul. Está sendo um sucesso. A retirada das placas do centro de Juazeiro foi a ação da CDL, junto com as associações. Então, quer dizer, pensava que ia ser uma celeuma muito grande e a gente conseguiu ter sucesso. Foi retirada todas as placas do centro. Então, você vê hoje a rua São Pedro, lá de cima você consegue avistar a rua lá embaixo. E a gente tem se colocado à disposição. Quando a gente solicita o apoio desses órgãos, é mais para quê? Para nossas campanhas, né? Em vista de aumentar a venda no comércio em determinados períodos. Ô Chico Alberto, por que esse movimento... Já que você disse que a pergunta era para os dois, as ações do governo estadual e do governo municipal para o comércio são muito diminuídas. Por exemplo, o governo do Estado não faz nada para o comerciante, para o comércio de Juazeiro, a não ser cobrança de imposto. Ô Chico Alberto, eu queria exatamente chegar nesse gargalo aí. Nós sabemos que a carga tributária do Brasil é escoxante, é uma das maiores do mundo. E ainda estão querendo criar mais imposto aí para a saúde e tal. Já está começando o esboço do movimento aí, inclusive com governadores à frente desse movimento. Inclusive o governador do Estado do Ceará. Mas agora eu queria perguntar a vocês, qual é também o movimento contrário que vocês fazem em cima dessa carga tributária, se vocês fazem alguma manifestação, alguma pressão, no sentido de aliviar essa carga tributária escoxante em cima dos comerciantes? É, eu vou só concluir essa primeira parte, com relação à ajuda do governo estadual e do governo municipal. O Estado não dá nada assim para as empresas. Muito embora dá as ações, deu a estrada, deu outras coisas boas. Mas em termos de ajuda, já o governo municipal não. O governo municipal dá tudo na indústria, inclusive terreno para as indústrias voltarem. Qual foi o terreno que o prefeito, o ex-prefeito já deu ao comerciante de Juazeiro para fazer sua loja? Nenhum outro. Parece, a única que eu sei é o Rio do Peixe. Carlos Cruz era prefeito, aquele terreno, uma obra muito boa. O governo, o doutor Santana, empolgou-se quando assumiu, foi ao Rio Grande do Sul, com o cinto de indústria, achou muito bonito. Quando chegou, fez uma reunião, dizendo que ia fazer a mesma coisa com o comércio. Ia facilitar, ia mudar, e não sei o quê, e até agora nada. Pedir para, no centenário, ele fizesse duas coisas muito simples. Era uma melhor iluminação na Rua São Pedro e na Rua Patrício, a iluminação da Coelho, que não ia gastar nada, e também mandar, pedir, convocar o juiz da eleitoral para que mandasse pintar as propagandas dos candidatos que perderam, que ganharam. Mas quando você vai pôr no posto de juazeiro, só tem propaganda política, não existe mais isso. O juiz eleitoral convoca o partido, e o partido é obrigado a mandar pintar aquele mureto. Então, são essas coisas que a gente fica assim. O governo não tem direito a nada, só pagar imposto, pagar imposto, pagar imposto, e a gente vai lutando e crescendo. O juazeiro está crescendo, o comércio de juazeiro está crescendo, as firmas de fora estão querendo vir, muito de fora está havendo uma exploração imobiliária muito grande, você hoje não compra mais um terreno de juazeiro, você não aluga mais um prédio de juazeiro, a não ser pagando luvas, pagando profina, pagando o seu dinheiro. Isso é o que vem para o comércio de juazeiro. E os números mostram a realidade, 84% do ICMS gerado, 70% dos empregos gerados. Então, eu acho que merece atenção. Eu fiz essa pergunta, de certa forma, provocante, porque o nosso telespectador pode estar lá dizendo, tudo bem, mas eles também não fazem nada, as entidades não fazem um movimento, não fazem uma pressão, então, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Em relação à questão do movimento contrário, na realidade, nós temos a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que é sediada em Brasília, e que tem lá todo um acesso à questão parlamentar, existem alguns deputados e senadores que fazem parte dessa bancada, que eles tratam direto com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que representam as CDLs do Brasil, e eles estão fazendo o papel contrário da questão da redução de impostos e algumas outras políticas de desoneração da carga tributária. Então, existe sim esse trabalho feito lá em Brasília, com essa câmara, inclusive, hoje... O senador Pimentel faz parte desse movimento. Eu vou pedir licença aos senhores para fazer um rápido intervalo, em dois minutos nós estaremos de volta para discutir outras questões relacionadas com o comércio de Juazeiro do Norte. Até já, amigos. Tchau, tchau, tchau.